E aí, Didi que tá assim ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? E costeiro tá bom, baile de favela, ela tá louca, louca, pra soltar pepeca, ela tá louca, louca, pra soltar pepeca. Pode soltar essa pepeca que eu vou com força já vou socar dela, pode soltar pepeca que eu vou com força já vou socar dela. Eu vou socar, maceta, vou socar na jota dela, eu vou socar, maceta, maceta a jota dela. Toma, 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 toma na cara, toma, 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 toma na cara. Ela gosta que puxa o cabelo que bate na bunda e bate na cara. Toma, 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 toma na cara Toma, 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 toma na cara Ela gosta que baixa o cabelo que bate na pôrta e bate na cara Ela gosta que baixa o cabelo que bate na pôrta e bate na cara Toma, 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 toma na cara E aí, T-Digue da Z performa! Neto vagabundo mesmo, hein cachorro? Que gosteiro tabuou Baile de favela ela tá louca, louca Pra soltar pepeca ela tá louca, louca Pra soltar pepeca Pode soltar essa pepeca que eu vou com fossa Já vou socar dela Pode soltar a pepeca que eu vou com fossa Já vou socar dela Eu vou socar maceta Vou socar na jota dela Eu vou socar maceta Maceta a jota dela Toma 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 na cara Toma 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 na cara Ela gosta que baixa o cabelo, que bate na porta e bate na cara Toma, 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 toma na cara